Olha só galera, a porca do meu vizinho pariu Ela pariu, tá com uns 4 dias que ela pariu Se eu não me engano é 8 filhotes São 8 filhotinhos de porquinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 São 8 Nasceu 8 Olha só o tamanho dela aí Essa é a segunda vez que ela pare A primeira vez Nasceu só um, ela estava com a barrigona Mas nasceu um só E dessa vez nasceu 8 Interessante né Porque assim As porca a primeira vez que vai parir Geralmente nasce em 1, 2, 3 Nasce pouquinho Nessa base aí, tipo a do meu irmão A primeira vez que foi parir A porca do meu irmão A primeira vez que pariu Só nasceu 5 E essa daqui ó A primeira vez que ele pariu Nasceu só um Nasceu só um porquinho E já dessa vez A segunda vez aí Nasceu 8 8 porquinhos São muito bonitinhos ó Olha eles ali ó Tomando um salzinho E essa porca ela é Ela é muito boa Ela cuida bem dos filhotes ó Aí o meu vizinho ele mudou de chiqueiro Botou ela nesse outro chiqueiro Que tem mais espaço ó O chiqueiro antigo é aquele ali ó Aquilo é o chiqueiro velho Aí Ele tirou de lá e botou nesse chiqueiro aqui Porque esse chiqueiro é muito maior ó E fica muito melhor pra ela cuidar dos filhotinhos dela Olha só eles lá ó Como são bonitinhos ó 8 porquinhos Nasceu ali pintadinho né Preto com branco São muito bonitinho Olha aí ó Estão tudo de boa ali Tomando sol Muito interessante galera A natureza E é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Eu só queria mostrar pra vocês aqui Os porquinhos do meu vizinho A porca aí A porca dele que pariu né Olha os bebezinhos ali Muito bonitinho ó É isso aí O vídeo foi esse E até a próxima O vídeo vai ficando por aqui